Olha que friozinho, velho. Cê é louco? Bom dia, minha família. Como é que cês tão? Ó, não dá roupa branca. Já é um fato consumado. Não funciona. Então não deem roupa branca pra esse rapaz. Porque eu só trouxe um moletom branco aqui pra praia. Fiquei quatro dias aqui com o mesmo moletom branco. Imagina como é que ele tá voltando pra casa, né? Mas, ai família. Acordei no meio da noite quase que eu não consegui dormir. Não consegui voltar pra cama. Acordei a Thaís também. Nossa senhora. Eu me deparei com uma parada que... Acho que cês também viram e ficaram sabendo. E eu vou ter que falar sobre isso porque não é assim, né? Não é assim que a bandinha toca. Esse é o print do Watts, da única resposta que eu dei pra ele. Pra ele vir com essa história toda que ele veio depois. E também o segundo print é da DM que ele me mandou. E eu não entendi muita coisa porque... Eu tenho que pensar na resposta que eu vou dar. E tenho que pensar se eu vou dar margem pra você pensar outras coisas ou não. Sendo que eu não sabia a verdade ainda da Thaís. A gente não tinha uma resposta. Ela tá tirando o Dio. Ela tá frequentando ginecologista. Entendeu? A primeira coisa mais coerente a se fazer era conversar com ela. Até porque na hora eu achei que ela tava meio sem jeito de me contar. Então eu dei aquela resposta. Que não falei sim, nem falei não. Que é melhor também do que não falar nada. Porque vai saber, né? Se dando uma resposta a pessoa já veicula tudo que veiculou. Imagina se não dá. Então, cara, o que eu tenho pra falar mais ou menos sobre isso é isso aí. Deixar claro que em nenhum momento eu quis brincar com o jornalismo. Muito menos com a mídia. Respeito do trabalho de quem exerce um trabalho coerente. Entendeu? E é isso, família. Vambora. Mais uma pedrinha no caminho. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é inscrito. Porque ele solta a veja todo momento para vocês. Então corre, vai lá no canal 1900 e se inscreva.